Um ataque a tiros terminou com nove feridos em um parque aquático dos Estados Unidos. Duas crianças estão entre as vítimas. Uma foi baleada na coxa, está fora de perigo, e a outra foi atingida na cabeça, está em estado crítico, assim como a mãe das duas, que foi baleada também na barriga. Os outros feridos são adultos entre 30 e 78 anos, de acordo com a polícia local. O ataque aconteceu em um parque aquático perto de Detroit, no Michigan, e segundo a investigação, um homem encostou o carro e abriu fogo a cerca de seis metros de distância. Foram quase 30 disparos. Ele fugiu e depois foi encontrado morto em uma casa próxima ao local do crime. A causa da morte não foi revelada e a motivação dele ainda está sendo investigada.